Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Regueiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plazar É Deus quem aponta a estrela, palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ar Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Quem curte a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida... Pala na mão! Vai saber esperar sua hora Quem curte a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se forre o bem que plantar Deus quem é foda a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Põe muita calma nessa hora Basta acreditar que um novo dia vai ar Chora pra chegar Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Seu hora vai chegar Chora pra chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mente o pé e para pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ar E aí? Seu hora vai chegar Ao som do pandeiro, você vai cantar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O Tantã vai chegar pra marcar Basta acreditar, um novo dia vai lá Pega essa camota Pega essa cabeça, mete o pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai lá Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai lá Sua hora vai chegar